Galera, aconteceu uma coisa estranha aqui no Adopt Me hoje, pessoal, sério, realmente aconteceu uma coisa muito estranha mesmo, gente E o que que aconteceu, gente? Eu estava aqui apenas jogando, tranquilão, e aí eu abri o chat e tava acompanhando o chatzinho aqui, ó E eu tava vendo uma galera falando que tinham ganhado ovos dourados de uma menina aqui no Adopt Me, pessoal Eu achei muito estranho, pessoal, porque a galera tava falando que tinha ganhado ovos dourados e pets dourados de uma menina aqui no Adopt Me E eu realmente achei isso muito, muito estranho mesmo, né, pessoal? Então, aí eu já cheguei logo aqui, ó, e vim gravar pra vocês, porque isso é realmente uma coisa pra mim, sei lá, uma coisa muito estranha, pessoal Do nada, a galera começou a comentar que ganharam pets de graça, e eu falei assim, ah, então também quero ganhar pets de graça E aí eu já logo abri o gravador e vim gravar pra vocês pra gente ver o que que tem aqui, né, pessoal? O que que aconteceu aqui e por que que essa menina está fazendo isso? E eu tava vendo comentário, a galera comentando aqui também, é Ah, menina linda, não sei o que, tudo mais, sabe, gente? Me dá esse pet então, minha linda, sabe? Coisas estranhas dessa forma, pessoal E aí ela falava, toma, entendeu? E ela chegava e dava os pets pras pessoas E eu realmente tô me sentindo, sei lá, tô muito perdido, hein, gente? Eu quero tá vendo o que que aconteceu aqui hoje, eu quero tá vendo o que que aconteceu E vendo se eu também vou tá conseguindo ganhar um pet, né, pessoal? Um pet ou um ovo dourado, né, pessoal? Porque, sério, se ela me tá dando pet dourado, né, se ela tá dando o ovo dourado pra todo mundo aqui no Adopt Me Eu também vou querer ganhar, né? Mas tudo bem, logo aqui no começo de tudo Antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos E quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar nos comentários a palavra Eu consegui Que eu vou dar um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então vamos ver, ó Quem que consegue realmente completar esse mega desafio, beleza, pessoal? Que é de deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos, ok, pessoal? E quem conseguir, lembrando Comenta a palavra Eu consegui nos comentários Que vai tá ganhando um mega coração, beleza? Então o desafio está valendo 1 2 3 4 E 5 Acabou! E aí, vocês conseguiram? Comentem aí Que eu tô muito ansioso pra saber Se vocês realmente conseguiram completar esse mega desafio, beleza, pessoal? Porque realmente é um desafio muito complicado, né? Então comenta aí se vocês conseguiram ou não Porque eu quero muito saber, ok, gente? Mas ok, gente Agora vamos lá para o centro da cidade Pra ver qual que é dessa daí, né, pessoal? Porque eu tô realmente achando isso muito estranho, gente Tô realmente achando essas coisas muito estranhas Do nada A galera tá ganhando pet de graça Por que que eu não vou ganhar pet de graça também, né, pessoal? Eu quero ganhar pet de graça também, né, pessoal? Pet grátis E então eu vou tá procurando isso aí Porque, olha aqui, gente Recentemente eu ganhei o ovo dourado aqui no Adopt Me, né, pessoal? Ganhei o ovo dourado aqui no Adopt Me E agora eu tenho que concluir a tarefa que é do ovo de diamante, né? Que é um dos mais raros de todo Adopt Me no momento, né, pessoal? Que no caso é o ovo de diamante, pessoal? Então, pra mim concluir essa tarefa do ovo de diamante vai demorar muito, né, pessoal? E como eu tinha falado pra vocês Eu consegui o ovo dourado e até gravar vídeo abrindo e tudo mais Só que, porém, ele se chocou instantaneamente E eu assustei muito por causa disso, pessoal Simplesmente o ovo se chocou, entendeu, gente? Simplesmente o ovo se chocou E eu assustei muito, pessoal E veio esse dragãozinho aqui, ó Veio esse dragãozinho aqui, tá vendo, pessoal? Veio esse dragãozinho aqui, ó Tá vendo? Veio o dragãozinho dourado, gente E eu achei estranho porque, tipo Eu queria fazer um vídeo abrindo o ovo Vendo o que as pessoas trocavam pelo ovo dourado E não deu pra fazer nada disso, infelizmente Porque ele simplesmente chocou aleatoriamente, né, pessoal? Acho que eu até postei Ah, verdade, falando nisso, gente Eu lembrei de uma coisa de extrema importância, pessoal Se você aí de casa tem vontade De estar jogando Adopt Me comigo Agora vocês podem jogar Adopt Me comigo, né? E ficar também por dentro de todas as notícias aqui do canal De quando eu for fazer alguma live e tudo mais Pra que vocês também possam estar participando Vocês só precisam de fazer três coisinhas Pra tá podendo jogar Adopt Me comigo E ficando por dentro das notícias e tudo mais, gente Sério, é apenas três coisinhas E o que que é essas três coisinhas que vocês precisam de fazer Pra quando for jogar comigo? Porque eu só vou chamar o inscrito Que fizer essas três coisinhas, ok, gente? A gente vai tá abrindo o servidor aqui Jogando muito e se divertindo de montão, beleza? E essas três coisinhas que vocês precisam de fazer É o que, gente? Vocês precisam de estar me seguindo no meu Instagram Que está aparecendo na tela nesse exato momento Passando na minha última publicação do Instagram Curtindo e comentando o que vocês acharam dela Simples assim, pessoal Só fazer essas três coisinhas Que pode ter certeza que quando eu for jogar com os inscritos Você estará podendo jogar E nós vamos estar nos divertindo de montão juntos Ok, pessoal? Então, ó É só fazer o que eu falei, pessoal Me seguir no meu Instagram Passar na minha última publicação Curtir e comentar o que vocês acharam dela Beleza, pessoal? Então, eu realmente conto com o apoio de todos vocês aí Pra tá fazendo esse mega desafio, beleza, pessoal? Porque realmente vai tá muito legal, tá bom? A gente tem que jogar juntos E se divertir bastante Sério, é o que eu mais quero, pessoal Poder jogar juntos com vocês E me divertir bastante Mas, beleza, pessoal Agora, vamos à procura dessa menina aí Que falaram que realmente tá dando pets lendários aí, né, pessoal? Que tá dando os ovos dourados grátis, né, pessoal? Essa menina que tá dando ovos dourados grátis Só tem um problema Eu não sei qual que é essa menina Eu vou ter que tá dando uma procurada boa aqui pelo centro Porque eu realmente não sei qual que é essa menina, gente Mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra poder procurar Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se eu conto com uma menina Diferente Que está dando os ovos dourados de graça, né? Os pets dourados aqui do Adopt Me Olha, me vieram um bicho de troca Vou aceitar Deixa eu ver, pessoal Será que eu vou ganhar? Isso aqui é uma perua? Isso aqui Isso aqui é um fogão? Ela quer me dar um fogão Mas, beleza, tá? Não é essa menina aqui Já percebi que não é essa menina aqui, ó Eu vou aceitar Será que ela me dá de presente? Ah, ela negou Ok, não é ela Então, será que é essa menina aqui? É Ela pediu troca Eu vou aceitar também Vai saber se não é ela, né, pessoal? Que tá dando esses pets de graça Porque eu quero saber Quem que é essa bendita menina, pessoal? Deixa eu ver É, essa aqui não vai me dar nada, não, pessoal É Realmente tá bem estranho isso aqui Porque eu realmente não tô vendo ninguém, pessoal Pera aí Tem uma menina ali, pessoal Com pet Ela tá com pet dourado Pode ser ela, pessoal Pode ser ela Vou fazer, vou fazer Oi Vou chegar e conversar com ela aqui, ó Oi Será que ela vai me responder, pessoal? Será que ela vai me responder, gente? Ai, gente Será que ela vai me responder? Fala que sim, fala que sim Ela respondeu Uh Ela tá online, beleza Tudo Tudo bom? Tudo bom? Beleza Ok, vamos ver o que ela tem Vamos ver se ela tá tudo de boa Deixa eu ver, deixa eu ver Ela faz tudo sim Você faz assim, ó É, tudo sim Eu vou fazer assim, ó Tudo sim Aqui no caso, assim, ó É, sim Eu vou fazer assim, ó É, eu vou fazer assim, ó Eu estava vendo no chat há um tempo atrás Que Tinha uma menina Dando ovos dourados e pets dourados de graça no Adopt Me Eu vou fazer assim, ó Eu vou fazer assim, ó Era você? Boa Vamos ver se agora ela vai estar respondendo, né, pessoal Vamos ver se ela vai estar respondendo Eu espero que sim, gente Espero que... Ela falou assim, ó Hum Será que era ela, pessoal? Será que ela... Ela falou assim, ó Era sim Eu vou fazer, eu vou fazer É, é, eu vou fazer Ainda Ainda Está Dando para ganhar Esses Esses Pets E aí, pessoal Ela falou assim, ó É, estou dando algumas coisinhas KKKK Gente, por que será que ela vai querer esses pets em troca? Do que será que ela vai querer trocar esses pets comigo, gente? Deixa eu ver se ela... Ela falou assim, ó É... Deixa eu ver se ela... Ela falou assim, está sim Mas tem um desafio Já pensou ela falar que tem que ser alguma coisa Dar um beijo nela Nossa, pessoal Aí... Mas será que vai ser, tipo, correr em volta do mapa E depois vir falar com ela, alguma coisa assim? Ou será que vai ser os dois juntos beijar ela? Ah, não sei, gente Eu não sei o que esperar Deixa eu ver o que ela vai falar, pessoal Você aceita? Eu faço assim, ó Claro Eu aceito de tudo para estar ganhando mais pets dourados, né, pessoal Eu aceito de tudo para ganhar pets dourados Deixa eu ver o que ela falou, pessoal Ela falou assim, ó É, vem comigo Ok, vou com ela É claro que eu vou com ela, gente É claro que eu vou com ela Vocês estão doidos que eu não vou com ela? É, pessoal Eu realmente espero que ela não esteja mentindo, hein, pessoal Realmente eu espero que ela não... Realmente eu espero que ela não esteja mentindo para mim Certo, estou aqui Boa Agora o que? Olha, ela falou Olha Olha o que? Olha o que? Olha o que? Olha o que? O que será que ela vai falar, pessoal? Deixa eu ver Ai, gente, ela... Ela falou assim, ó Você vai ter que dar uma volta no mapa de a pé Ai, 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 ai E que mais? Que mais? Que mais? Me trazer um sanduíche E que mais? E que mais? E me dar um... Me dar um o que, gente? Um refrigerante? Ela deu a hashtag Beijo Quê? Ela está trocando ovos dourados por beijo aqui no Adopt Me É, para falar a verdade, essa menina aqui é bem linda, né, gente? Então, a menina linda está trocando ovos dourados por beijo no Adopt Me Eu vou falar assim, eu vou falar assim, ó É, topa? Eu vou falar assim, eu topo, gente Eu topo sim, porque ela é bonita, né? Eu vou falar assim, ó Topo? Eu faço assim, ó Já fui Boa Eu faço assim, ó É, já fui Beleza, pessoal Ela falou que eu tenho que dar uma volta no mapa de a pé Mas ela não falou que não podia usar o Grappler Eu estou usando o Grappler, mas eu estou de a pé, de um mesmo tempo Então eu vou ali Vou comprar um sanduíche De verdade, eu tenho sanduíche aqui, ó Deixa eu ver se eu não tenho, ó Boa Tem aqui, tem aqui, beleza Agora eu vou dar aquela mega volta no mapa que ela falou Aproveitar que ela não está vendo Eu vou cortar caminho Pera aí, eu vou cortar caminho Bom, eu vou para lá agora Beleza Porque eu vou ganhar esse pet E sério Eu vou ganhar esse ovo dourado, gente Puxa que custar Eu quero ganhar um ovo dourado Ou pelo menos um pet dourado É, entre um ovo dourado e um pet dourado Eu acho que eu prefiro um pet dourado Que pelo menos vai ser o pet que eu posso escolher, né, pessoal É verdade Tá certo Deixa eu estar vindo para cá, então Falar para ela que eu já acabei Ok Cadê ela? Aqui, ó Aqui, ó Boa Beleza, ela está aqui, pessoal Boa Fala assim, ó Cheguei Che... 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 Agora eu vou dar o sanduíche dela Ok Deixa eu dar o item sanduíche dela Beleza Ok, pessoal Acabei de dar o sanduíche para ela Está na mãozinha dela, pessoal Agora É a hora E, e meu Acho que ela quis dizer o sanduba Ou... Beijo Eita, gente Vou ter que dar um beijo nela, né Aí, tá bom Vai, gente Tá bom Beijo Pronto Chega de beijo Tá bom Agora cadê meu pet? Agora Cadê Meu ovo dourado? Ela falou assim Gostei Será que ela realmente vai dar esse ovo dourado, pessoal? Ela falou que vai me dar um presente Tá bom Vamos ver qual vai ser o presente que ela vai me dar, pessoal Deixa eu ver Qual será que vai ser o presente? Ah Ah Um Que susto Que susto Ela vai Eu vou ter dois Dois dragões dourados É sério isso? Gente Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até esse momento Acabei de ganhar mais um dragãozinho dourado Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Obrigado a todos Valeu Falou E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau